Olá pessoal, Aldinei aqui do Bonsai Londrina. Esses dias um amigo comentou no vídeo aí para mostrar um vídeo de como fazer, como que eu faço as estacas. Essas aqui foram estacas que eu fiz tem mais ou menos uns 60 dias. O que que acontece? Eu ia ter que fazer uma poda aqui numa matriz que eu tenho aqui do Ficus Greensland, né? E como eu ia ter que descartar, resolvi fazer, eu tava com essa caixa aqui já disponível com furo de outras plantas que eu tinha aqui. Aí eu resolvi fazer, tava tendo uma obra aqui, né? Aí eu aproveitei, coloquei a areia, areia comum mesmo de de obra. Não peneirei nem nada porque foi uma coisa meio de urgência que eu ia ter que fazer. E para minha surpresa aí, de, vamos colocar aí umas 50, 60 estacas aí, pegou mais de 90%, mais de 95%. E detalhe, tem, tem, tem estaca aqui de, a espessura um pouco mais fina, até um pouco mais grossinha, igual essa aqui, ó. Mais grossa que um dedo. Indicador. Tenho outras aqui, ó. E foi meio que de improviso mesmo, sabe? Eu ia ter que podar e falar, ah, vou aproveitar e vou fazer estaca. Inclusive, é, o que eu aconselho geralmente quando se faz estaca, né? A gente deixa na sombra, né? Pelo menos pegar só o solzinho da manhã, bem mais fraquinho possível, né? E aqui, o que aconteceu? Que no lugar que tá aqui, pega o sol das horas, das sete e meia até meio dia e meia, uma hora da tarde. E o detalhe da resistência dessa espécie aqui, em específico, né? Que é o Greensland. Eu coloquei aqui do jeito que eu coloquei, tá aí as estacas. Uma ou outra morreu aqui, porque depois de um certo tempo, curiosidade, eu comecei a dar umas puxada pra ver se tava, se tava enraizando algum ou outro. Aí, tava até começando a enraizar, acabou perdendo, sabe? Curiosidade, ansiedade de ver se tava dando certo. Mas, pra minha surpresa, aí, pessoal, mais de 90, 95% das destaques pegaram. E essa espécie aqui, ó, se vocês repararem, eu deixei com bastante folha do jeito que elas tão aqui. Alguma só cresceu, ou brotou alguma folha ou outra. Mas, do jeito que eu cortei, eu só limpei a parte que eu ia espetar e plantei. E, pra minha surpresa, quase todas pegaram. Os outros ficos, eu geralmente, eu deixo menos folha. No caso aqui, do... Essa variedade aqui, que é o... Tiger Bark, né? Eu... Eu deixo aí uns... Três... Três ou quatro pares de... De... De folhas. E sempre dá certo. Só que essa variedade aqui, do... Microcarpa aqui, o Tiger Bark, né? Vou virar, filmar ele de frente aqui. Ele... Fica bom... Pra... A pega dele... No verão. Início de verão. Geralmente, a época boa de fazer estaquia... Na maioria das plantas, aí, é... Primavera, né? Início de primavera. Essa daqui é no verão. Reprodução por alporquia com ele... E com os outros ficos aqui que eu tenho... É... Geralmente, eu faço... Por alporque, eu faço até um pouquinho de final... No meio do inverno, eu já consegui enraizar ficos. Ficos é uma planta muito forte. Se for uma planta... Que estiver bem adubada, aí... E se o inverno não for muito rigoroso, você consegue fazer um alporque aí que enraiza bem. Às vezes, tem uma parte legal aí que você quer fazer e não quer... Arriscar de perder. Convém esperar aí até um... Uma época mais apropriada. Mas eu tenho experiência aqui de conseguir fazer pegar ficos aqui até no inverno. Das espécies que eu tenho aqui... Praticamente, é o mesmo tratado aí, né? A questão das... Estacas. Agora, eu me surpreendi com a questão do... Greensland aqui, a resistência dele. E detalhe, você consegue fazer estaca dele aqui... Com o galho grosso, até a espessura aí de um... Mais grosso, com cabo de vassoura, com cabo de... De inchada, você consegue fazer muda dele aqui. No viveiro que eu comprei essa muda aqui... A senhorinha que me vendeu a que eu uso de matriz hoje em dia... Ela me falou que ela fez muitas mudas assim... Acabou que não vendeu muito antigamente, ela mexeu com bonsai. Acabou não tendo saída, acabou ficando ornamental lá. Mas essa variedade aqui, para quem tem e quiser fazer o teste aí... Pode fazer que pega fácil a estaquia dela. No caso aqui, como eu deixei com as folhas e tive sucesso... Eu aconselharia a tentar fazer desse jeito e desfolhar ele. Mas eu acho que esse jeito aqui vai ser mais sucesso. Porque é impressionante a pega que deu. A quantidade de estacas que pegou. Do jeito que vocês estão vendo aqui, foi o jeito que eu coloquei. E detalhe da resistência, né? Coloquei aqui a sol plena aqui. Por mais que... Seja estaca, né? E o ideal é deixar aí a meia sombra ou a na sombra. Ele acabou pegando... Praticamente todas aí. Minha matriz está lá no canto lá. Aqui está meio bagunçado pessoal. Aqui é um espaço que eu uso só para plantas no chão. Aí eu pretendo futuramente aí... Dar uma agilizada aqui. Arrumar aqui. E colocar umas plantas melhores aqui. Para trabalhar aqui umas maiores. Deixar em base de treinamento. Mas... O que eu queria passar para vocês aí... Hoje era só isso. E vamos... Vamos fazer bonsai pessoal. Quem gostou aí... Curte aí... Compartilhe aí... Manda para os amigos... E se inscrevam aí no nosso canal. Abraço a todos. Espero que gostem do vídeo.